Estou feliz, queria falar um pouco de mim, eu sou um cara que eu passei a minha vida inteira estudando numa escola pública, tá ligado? Escola. Tava mais pra uma zona de guerra, ó. Lá era aluno saindo na mão com a tia da merenda. Falar macarrão com salsicha de novo não, seu alô. Você não fazia a lição, o professor te dava a cabeçada. E aí, loucão, não vai copiar o bagulho pra tirano, tio? Qual é que é a sua? Antes de entrar pra aula, a gente não cantava e no nacional, cantava rap. A lua cheia, clareia. Bagulho pesado, né? Mas tô feliz de estar em Curitiba, né, mano? Puta frio do caralho. Tá foda aqui hoje, né? Mal frio, mano. Fui no puteiro pedir uma puta flambada, tá ligado? Pra ver se tá... O bagulho tá muito frio, né? Mas eu sou de São Paulo, o Alfonso tava falando. Sou de São Paulo, cheguei aqui em Curitiba e já fiquei feliz, porque eu vi uma coisa que há muito tempo eu não vejo em São Paulo, que é a água, né? Mano, ó, quando eu abri a torneira e saiu água, eu falei, Caralho! Só tem playboy nessa porra aqui! Vou tomar um banho. Tomei banho na pia, né? Não aguentava mais, né? Feliz de estar aqui, fez que vocês vieram casa cheia, né? Bastante gente, muito feliz mesmo. Obrigado aí, tava precisando dessa grana. Muita dívida, velho. Meu nome tá sujo, tá aí? Meu nome tá tão sujo que o Serasa não manda mais cartinha, manda um carro de som. Passa a propaganda da Credicar no Faustão, fico medo de aparecer foto minha aí, né? Falar procurado, velho. É ruim ter nome sujo, velho. Tudo que você faz aparece restrição no seu nome. Você compra uma coisa restrição, vai fazer um crediário restrição. Tu tinha ligado no meu celular apareceu número restrito, velho. Tá foda essa coisa. Tá dívida em banco, dever pra bancar merda, né? Tenho tanta dívida em banco que eu não consigo mais abrir conta no Orkut, tá foda?